Sempre acreditando no trabalho a terra cresce Sendo parte das mudanças nosso estado cresce Por todos os cantos do Rio Grande do Sul Andamos juntos pelos caminhos Pra seguir crescendo eu vou de Tarso Vou de Tarso porque eu acredito Pra governador do nosso estado Vou de Tarso pelo Rio Grande do Sul Pra seguir crescendo eu vou de Tarso Vou de Tarso porque eu acredito Pra governador do nosso estado Vou de Tarso pelo Rio Grande do Sul